e fala pessoal beleza aqui é o lauro trazendo meu primeiro vídeo para o canal é gente meu primeiro vídeo que eu criei o canal hoje o primeiro vídeo eu achei que ia mandar vídeo só na segunda-feira porque tava demorando muito que eu sou novo no youtube tá ligado aí é meio difícil hoje vamos ensinar um método para ter umas skins grátis tá é eu vou estar deixando meu nick nome no mcp é eu vou deixar meu nome assim que eu uso não é uma skin qualquer de um pacote lá que eu peguei usando esse truque ok é então peraí gente eu vou mostrar vocês lá eu vou sair aqui vou dar um corte aqui eu volto tá bem você vai aqui no seu administrador de arquivos o meu ex daqui é esse file explorer ok eu vou usar ele aqui ó ele é muito bom só uso ele não uso mais nenhum e não faço mesmo vou tá botando música de fundo tá você vai aqui em download seu minecraft vai tá baixado né você vai pegar cadê qual o pacote original aqui daqui pra ter que nunca baixei de um cara lá você vai pegar vai ficar aqui e vai é vai essa opção aqui ó extrair para aí dá um ok peraí isso aí vai clicar aí vai ter aqui né assets aí vai ter que algumas coisas né que eu não sei mexer que é do jogo né aqui vai ter umas imaginhas eu gosto disso daqui ó acho que é o que vai entrar ainda no mine tá ligado o que vai entrar ainda que vai entrar ainda que vai entrar aqui ó é acho que vai entrar alguma vai entrar todos esses itens o mesmo tá alguns já entraram na versão 0.3.1 0.3 né 0.3 não ao seu doente o nome do canal é saulina como vocês sabem é só ninguém mas meu nome na verdade é lauro júnior júnior lauro júnior tá ligado na verdade lauro júnior amanhã eu vou fazer um vídeo falando da onde veio o apelido saulinho tá onde veio o apelido saulinho vou falar amanhã é aí você vai aqui na sua galeria vai dar na sua galeria só tem um cara vídeo de doente de ver que eu faço sozinho é aí vai ter que ocupar quatro das skins ó igual essa daqui você tem que pagar para algumas para você pegar ó entendeu aqui ó aí agora eu vou tá ensinando aqui como que vocês fazem para botarem as skins lá bom galera é assim ó você vai pegar vai é achar né a skin que você quer tem que ser um pacote vou pegar daqui ó cadê ó pvp raios é pegar ele vai encontrar ó vou pegar desse carinha aqui que é pago né tem que pagar para pegar isso peraí peraí eu esqueci o que eu tenho que fazer aqui peraí vai criar uma igreja acho que para eu ver ali o que eu tenho que fazer mesmo é aí você vai peraí peraí deixa eu ver aqui ó aqui ó tem aqui os carinhas né pacote colonização bateria aí você vai pegar supondo eu tenho essa skin aqui né que é minha né não fiz nada só no mês que eu peguei e botei você vai aqui usando galeria desta vez e você vai achar aquele pacote lá um folk deixa eu ver aquela que eu escolhi vou pegar esse carinha aqui tá que é pago também você vai ver acabei perfeitamente o que eu escolhi então vou entrar aqui no server aqui para vocês verem é entrar aqui no lifeboot eu vou estar deixando aí na descrição se eu não esquecer o ip do server que eu jogo tá vou deixar o ip deles que merda hein que merda hein talvez eu nem deixe né se eu esquecer se eu não esquecer eu vou botar tem que fazer um monte de coisinha né aí você vai entrar aqui né no skyzão no skyzão no skyzão ai travou o que isso isso não vê o assunto não vê o assunto não vê o assunto quem é terceira pessoa oh meu deus que isso gente é menina ai você vai ver aqui ó eu tô com a skin então é isso gente é isso daí valeu e fui